Veja aí, D'Alessandro, no escanteio, a bola passou pelo João Gabriel e o argentino Arroyo, vamos ver. Não estava em cima da linha, mas a um passo da linha do gol, primeira chance foi do Internacional. Não tem sucesso. Que bola do Iago, Roger na cara do gol, bateu pra fora! Era ele, a bola e o gol. Ele, a bola e o gol, ele, a bola e o gol, pra fora, a linha de fundo perdeu, veja. Que passe do garoto, o Iago, movimentação perfeita do atacante, Roger, o goleirão, caiu antes da finalização, o João Gabriel. O Roger tentou tocar na saída, saiu de mate. Olha a cobrança na falta da Alessandro no travessão! O rebote Klaus brigou por ela, João Gabriel! E na sequência o Patrick tocou pra fora, a falta do D'Alessandro, eu vou contar uma coisa pra você. 25 minutos, olha a distância, a precisão, a curva, a bola bateu no travessão. O Klaus estava na bola, o João Gabriel foi rápido e evitou um perigo maior pro time paranaense. Mais um ângulo na cobrança do D'Alessandro, falta de longa distância. E na sequência o Patrick desperdiçou, é tiro de meta, poleiro, movimentação na grande área. D'Alessandro cobrou, fechado, passa por todo mundo, a bola era pro Roger! A bola era pro Roger, o goleiro foi e também não achou. Cruzamento na cobrança de falta, fechado, cheio de efeito, veja. Linha de fundo, tiro de meta. Sport TV, somos todos campeões! Marcinho, vai pra cima, como ele gosta, escapou, cruzou na grande área, passou a bola, vai sobrando o Iago! Gol do Internacional! Iago, sete minutos no segundo tempo! Uma das joias da base colorada, titular da lateral esquerda, aproveitou a jogada de outro garoto, Marcinho. Veja, a bola sobrou, a feição pra canhota do Iago! A bola ainda bateu na defesa do Cianorte pra tirar de vez o goleiro João Gabriel da bola, bateu no Jerônimo e morreu no fundo do gol! Sai na frente o Internacional Copa do Brasil, segundo tempo! Iago, um para o Inter, zero para o Cianorte! Iago, no bico da área pela esquerda, cruzou rasteiro na boca do gol! Gol! Vitor Cuesta, goleirão, pegou o João Gabriel! Parecia completamente bate Santa Catarina. Aí o lance anterior, na boa trama ofensiva do Internacional, num cruzamento venenoso do Iago, o João Gabriel deu um tapa na bola, parecia que o Cuesta ia entrar com bola e tudo, mas não conseguiu a conclusão. Mérito por Felipe Gabriel, o zagueiro que chegou travando ali, o zagueiro do Cianorte, o Cuesta. Dudu, a bola chega até o Edenilson, na passagem, Patrick deixou o D'Alessandro, Iago no fundo, cruzou o Edenilson! Gol! Gol do Internacional! De pé em pé! Transição do meio para o ataque! O Inter rodou, trabalhou, rabiscou, e a conclusão final foi de Edenilson em mais uma jogada, onde apareceu o Iago. Ele fez no primeiro, assistência para o segundo, Edenilson, o volante que aparece na grande área para fazer o segundo gol do Inter no Beira-Rio. 22 minutos do segundo tempo, vai construindo vantagem nesse duelo de dois jogos, o segundo em Cianorte. Edenilson, sorriso no rosto, ampliando o placar, 2 para o Internacional, 0 para o Seattle. Então Silva, domina pela esquerda, trabalha pelo meio livre, Patrick bateu para o gol, diz o João Gabriel! A bola ia no cantinho direito do gigante, goleiro do Cianorte. O Inter tem pressa na cobrança desse canteio, sufoca alguns jogadores já sentindo fisicamente o ritmo de jogo do time do Cianorte. O Inter fez o primeiro, fez o segundo e não para de atacar nesse segundo tempo. Aí a repetição do lance anterior, onde a bola desviou, parecia até que ia para a linha de fundo, mas o goleiro foi lá para conferir.